Rapaziada, nós temos aqui uma informação Tá rindo de que estagiário? Estagiário só sabe de cagar pelado Ué, mas eu cago pelado também Eu também Vamos lá Atlético com TH, aumenta preço, bate martelo e Vitor Roque é do Barcelona Atacante de 18 anos assina contrato neste sábado, mas fica no furacão no mínimo até janeiro de 2024 Atlético mantém 20% dos direitos econômicos para eventual revenda Os valores são 74 milhões de euros na cotação atual chegando a 400 milhões de reais E essa transação só fica atrás da venda de Hendrick para o Real Madrid Que foi de 88 milhões de euros Não, na verdade, 72 para Hendrick, 88 para Neymar E, então o Vitor Roque ultrapassou os 72 milhões de Hendrick Algumas observações A primeira é que toda aquela questão Ah, quem é maior, Hendrick ou Vitor Roque Já está solucionada aí Beleza O Vitor Roque é, sei lá, um ano e pouco mais velho que o Hendrick Mas, os times europeus queriam levar ele por muito menos E aí, estamos falando de um cara muito Eu acho que o Petralha, presidente do Atlético Paranaense É o único empresário de verdade dentro do futebol brasileiro Nem a Leila tem o poder e o jogo de cintura do Petralha E eu vou te dizer por quê Um, a Leila, ela é apenas patrocinadora do Palmeiras Ela não tem o poder de executiva Dois, a Leila, o patrimônio da Leila vem de agiotagem Então não é algo muito limpo E você vê da mesma maneira que a Os árabes, os russos usavam o futebol para se limpar Cara, foi uma tremenda estratégia da Crefisa De usar o futebol para se limpar Porque a Crefisa nada mais é do que uma empresa de agiotagem É uma empresa de crédito para gente muito pobre Consignados, caramba, que cobra 20% de juros ao mês Chega a doer os olhos quando você vê a carta de crédito da Crefisa Ok? Mas assim, voltando ao tema de Vitor Roque O Vitor Roque foi revelado pelo América Foi puxado pelo Cruzeiro E aí, mano, por que o Vitor Roque foi parar no Atlético Paranense E não continuou no Cruzeiro, estagiário? Foi aquela micro dívida Porque o Cruzeiro quebrou E aí não estava pagando o salário dele, pelo que eu sei E aí ele pegou e rasgou o contrato e foi embora Uma coisa muito interessante é Que, olha só O Vitor Roque chega com 18 anos Essa cláusula aí De ficar com 20% numa possível venda para o exterior É maravilhosa Porque isso deixa O valuation do Vitor Roque muito acima desse 74 Aí você tem que multiplicar 74.0.8 Não Dividir por 0.8 Significa que o Vitor Roque foi vendido por 92.5 milhões de euros E essa transação chega perto dos 500 milhões de reais E a possibilidade dele ser vendido no futuro é altíssima Porque, um, o Barcelona não tem grana E vai que dá uma outra pica de fair play financeiro no Barcelona Eles vão ter que fazer caixa Então está aí o Atlético Paranaense Ganhando uma segunda vez Entendeu? Eu acredito que Foi uma senhora negociação do Petralha Dois O Petralha é o único empresário de verdade Do futebol brasileiro Colocaria o Landin também nessa Porque a história do Landin é muito foda O Landin, ele não é empresário Com DNA de empresário Ele virou empresário Depois dos seus 40 e muitos 50 e muitos Com aparato Você sabe a história da OGX e tal? Não muito O Landin Era o braço direito do Wake na OGX Caralho Depois você assiste o vídeo Assiste o filme do Wake Que saiu aí na Globo e tal Eu vi, eu vi, eu vi Eu só não vi que era o Landin O cara do papel higiênico Você tem 8% da OGX E ele tinha que honrar aquele contrato Era o Landin Eu não sabia Roubou O Wake foi roubar o Landin da Petrobras Que cara, querendo ou não Funcionários da Petrobras São baratos Porque a gente está falando De empresas de petróleo gigantescas Mundo afora Que recebem salários De CEOs americanos O funcionário da Petrobras do Brasil Ele recebe salário De funcionário público do Brasil Então mesmo com participação Dos lucros Ele é defasado Então é um prato cheio Para empresas De petróleo De qualquer coisa Mundo afora Você chegar na Petrobras Ver o cara ganhando 30 mil reais E me dá ele 30 mil reais em dólar É 6 mil dólares por mês É 6 mil vezes 2, 72 Que era o meu salário básico Quando eu tinha 19 anos de idade Então um executivo da Petrobras Ganha o que um cara de 19 anos Ganha em Wall Street É muito defasado Caralho Então o Eike foi lá E roubou o Landin da Petrobras Tá Então O Landin entende o negócio Entende E aí cara O Petralha Sendo o dono Do Atlético Paranaense Você vê que o cara Realmente sabe fazer negócio Ele trouxe aquele conceito Do Moneyball Viu esse filme? Não Sobre o Baseball Moneyball Era olhar os dados E pegar os melhores Sem escolher Você vê que o Atlético Paranaense Não tem jogador Com salário alto Não tem estrelona Pô Trouxeram o Fernandinho de volta Mas era uma produtividade Não tem estrelona Tá sempre nas cabeças E sempre com as finanças em dia Jogando campeonato sul-americano Todo ano Que é o que importa No Brasil Campeão da sul-americana Sempre na Libertadores Entendeu? Porra A estrutura do Atlético Paranaense É muito boa Por quê? Porque o clube tem uma gestão profissional O Petralha é pica O Petralha é muito foda E esse deal aí Cara Esse deal aí Foi muito bom Pro Atlético Porque Além de fazer um caixa do caralho Um caixa esse Que não vai servir Pra pagar a dívida Igual os outros times Acontece com os outros times Ah não Tu vende o jogador Porque você tem dívida Pra caralho Pra pagar Não Isso aí vai pro caixa do Atlético Entendeu? E com 450 milhões Pagando um pouco de imposto Desce aí pra Porra 400 Você 350 Você Acaba ganhando 3 milhões e meio Por mês De renda passiva No CDI Que é quase a folha salarial É a folha salarial Entendeu? Então se paga O clube realmente se paga Caralho O clube realmente se paga Ainda mais o Atlético Que não tinha dívida Nenhuma Tipo Era um dos poucos times Então rapaziada Eu acredito Que o Atlético Paraná Será realmente O clube do futuro Do Brasil Porque Ah não tem torcida Não é de um mercado grande Concordo Atlético não tem torcida Atlético não é de um mercado grande Só que se você olhar A DRE O faturamento Do Atlético Você vê que É pouco relacionado A torcida São outras fontes De grana Direitos Direitos de margem Escanalha 4 Tá Então Puta que pariu Cara mas Muito boa Muito boa A A A negociação Do Vitor Roque Não entendi O porquê Ele só vai em janeiro No meio da temporada europeia Isso aí eu não entendi Eu acho que Que foi exigência Do Atlético Paranaense Pra terminar o ano Eu acho Muito bom